Vamos lá em esse gravação do DVD para a turma Aqui no povoado Olho Tago, rapaz Município de Afonso Cunha, Maranhão, né? Comissão de igualidade Começando a gravação do DVD para a turma Filma geral, meu Deus! Vamos lá, senhor! Peguei! Igualidade! Este é o CD Império do Som Volume 23 Vamos lá, senhor! Eu tenho que ficar a correr Sempre satisfazer Eu tenho que ficar a correr Eu tenho que ficar a correr O amor O pancadão mais padalado do Piauí Está aqui Pancadão Império do Som O amor O amor O amor O amor O amor Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar 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 É simplesmente A qualidade exata do recorde Transcrição e Legendas por Quintena Coelho